Música Houve época no nosso país em que as prefeituras e os governos estaduais não conseguiam acessar financiamentos para fazer obras de infraestrutura importantes para o desenvolvimento local das suas comunidades Eu estou aqui na Estrada do Imigrante, na Terceira Légua, no município de Caxias do Sul Esse asfalto da Estrada do Imigrante foi feito quando eu era prefeito de Caxias do Sul e na época nós não tínhamos recursos que podíamos acessar para fazer financiamentos para uma obra dessa natureza Esse problema, de certa forma, só foi resolvido a partir de 2004, 2005, já no governo do presidente Lula quando novamente foram criadas linhas de crédito que os estados e os municípios passaram a acessar para fazer obras dessa natureza ou outras obras de infraestrutura para o seu desenvolvimento Isso é muito importante Essa estrada aqui, por exemplo, era a estrada por onde os imigrantes italianos, ao final do século XIX subiam a serra para chegar ao que se transformou no município de Caxias do Sul Era por essa estrada Quando nós asfaltamos essa estrada, durante a nossa gestão, isso dinamizou a economia local seja a agricultura, seja o próprio roteiro turístico Estrada do Imigrante que já existia, que havia sido desenvolvido na parceria da Secretaria Municipal de Turismo com os empreendedores locais Então o asfalto dinamizou o roteiro turístico e a economia como um todo Por isso nós temos que ficar atentos a discursos que começam a aparecer idênticos aos discursos dos anos 90 que diziam que era ruim que as prefeituras, que os governos estaduais fizessem financiamentos de longo prazo porque isso endividava o setor público Ora, se tu for fazer um financiamento para pagar uma dívida, é óbvio que isso é muito ruim Agora, se for um financiamento para fazer uma obra importante que vai promover o desenvolvimento econômico isso não tem problema nenhum Então vamos ficar atentos e não vamos aceitar esse discurso que acaba fazendo com que o desenvolvimento econômico não se dinamize por conta de uma visão equivocada sobre o financiamento ao setor público